A população está sabendo que a saúde nos municípios está tendo dificuldade de manter atendimento e está fazendo além do que deveria? Olha, o que a gente percebe nas nossas portas de entrada, que são as unidades básicas de saúde, que a população não está entendendo muito a realidade que hoje o Sistema Único de Saúde está enfrentando. Nós estamos vindo de um pós-pandemia, onde a população adoeceu neste período em que os atendimentos das portas de entrada estavam de uma certa forma totalmente direcionados para o Covid. A população veio então acumulando tanto os problemas da saúde física quanto os problemas de saúde mental. E agora as demandas das unidades básicas, elas aumentaram e aumentaram significativamente. A gente trabalha com agendamento, a gente trabalha com demanda espontânea. Muitas vezes os nossos profissionais de saúde atendem de 50% a mais, muitas vezes até chegando aos 80% a mais de demanda diária do que era o normal do atendimento. E junto com esses atendimentos, surgem-se outras demandas. Os encaminhamentos para os especialistas, os encaminhamentos de exame. E é também de conhecimento dessa população que o Sistema Único de Saúde está abrangendo basicamente toda a demanda da saúde dos municípios, principalmente os municípios de pequeno porte, onde os planos de saúde estão com uma pequena parcela da população, uma parcela da população perdeu os seus planos de saúde quando perdeu o seu emprego, ou pela própria readequação, como a gente está vendo agora que está acontecendo com o IP, e toda essa demanda que de uma certa forma era suprida pelos planos de saúde, agora está caindo no Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde não aumentou o seu repasse para os profissionais, para as unidades básicas, para os nossos hospitais. O repasse do valor financeiro, ele continua basicamente o mesmo. A tabela SUS, ela continua o mesmo. E as demandas aumentaram. Quando eu digo em demanda, eu digo o valor de uma consulta aumentou. Hoje um simples raio-x não te resolve mais o problema. Então nós já estamos falando de uma ressonância, de uma tomografia, exames mais especializados, e que o SUS não está dando conta de suprir com tudo isso que está acontecendo. E de uma certa forma está caindo sobre as secretarias municipais de saúde. Nós estamos vindo num ano onde se percebe que as receitas estão diminuindo, em que o município continua com toda a sua estrutura, mas que o dinheiro está sendo menor. E a gente quer continuar dando esse trabalho de excelência na saúde. Mas a gente quer ao mesmo tempo falar para a população que a saúde está indo para um momento muito delicado, em que nós precisamos então realmente atender o que é urgência ou emergência. A gente quer atender a toda a população, mas nós vamos ter que começar a priorizar atendimentos. Pois quando se fala em alguém que está com um problema muito sério de saúde, nós temos tempo de esperar. A gente precisa resolver este problema. E tudo isso hoje está envolto em recursos financeiros. E estão saindo então muitos recursos financeiros das prefeituras municipais, dos municípios, indo para essa demanda de saúde, e que ela está aumentando drasticamente. E nós queremos então deixar a população de conhecimento disso. Não é só na nossa região, é em todo o estado. A gente percebe na nossa capital estadual que os hospitais estão sobrecarregados, estão fechando as portas das entradas de urgência e emergência. Nós não queremos que isso ocorra aqui na nossa região. Nós vamos continuar dando esse atendimento de excelência para a população, mas nós queremos que a população saiba que não está fácil fazer saúde hoje nos municípios, principalmente nos municípios de pequeno porte. E nós precisamos do entendimento e da compreensão da população, que muitas vezes o não que ela vai receber na Secretaria Municipal de Saúde, não é um não sem embasamento. Nós estamos ficando então com os nossos recursos limitados, e nós precisamos continuar dando saúde para a população. E aí nós vamos precisar sentar e ver de que forma essa reestruturação será feita. Os municípios estão pagando a conta do estado e pagando a conta da União, quando o assunto é saúde, né? Isso mesmo. Está sobrecarregando os municípios no que diz respeito a essa conta. A gente sabe que o estado tem que pagar 12%, o seu recurso de 12% tem que ser investido em saúde, a gente sabe que isso não ocorre, e não ocorre há muito tempo. E os municípios da nossa região, o índice seria de 15%. Mas não existe, nos últimos cinco anos, município que investiu menos que 20% em saúde. Então, e a gente percebe que cada ano está se elevando mais esse investimento. Então, a conta, ela está sobrecarregando, ela está caindo quase que inteira nos municípios. E a gente quer que a população tenha esse conhecimento. Da onde que sai essa porcentagem? Sai do recurso livre. Aí a gente tem que sentar e pensar, o que é que a gente vai tirar da população para poder continuar dando uma saúde de excelência? E a gente quer que a população tenha esse entendimento. De algum lugar terá que sair esse dinheiro. De algum lugar terá que vir essa receita. E aí chegou a hora, então, das gestões municipais sentarem e ver qual o melhor caminho a tomar. E isso é urgente, porque o ano que vem vai ficar pior, né? Isso é urgente. Quando se fala em saúde, não se tem para pensar o dia de amanhã. A saúde precisa ser resolvida hoje. Os outros problemas a gente vai deixando para amanhã. Isso é na nossa casa, isso é em qualquer lugar. E a gestão pública não é diferente. Então, a gente precisa já estar agora embasado no que fazer para já estar minimizando esses problemas, pois sim, a tendência é cada vez aumentar mais. Nós estamos vindo de um pós-pandemia que não deixou somente sequelas físicas nas pessoas, ela deixou muitas sequelas na saúde mental. e nós vamos ter alguns resultados ali na frente que a gente ainda nos é desconhecido. Nós vamos ter alguns problemas de saúde ali na frente que nós ainda não conhecemos. E a gente precisa estar preparado, então, tanto com a equipe, quanto financeiramente para estar resolvendo esses problemas. e nós vamos ter alguns problemas. E a gente precisa fazer um processo.